Música Não consigo entender Deus, será que o Senhor pode me explicar Por que comigo precisa ser diferente de todo mundo? Olha quantas pessoas ao meu redor Com seus castelos construídos E eu aqui há anos E nunca consigo Olha o estado da minha faculdade Olha meu emprego Meu casamento Meus amigos Minhas finanças Tá bom Deus Deus, eu sei que eu não devo questionar Mas eu só queria entender Não se aparte da tua boca o livro desta lei Antes, medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito Porque então Farás prosperar o teu caminho E então Prudentemente te conduzirás Pois é Quanto tempo que eu não ouço a sua voz, Senhor Às vezes fico querendo sonhos Visões Que pessoas sejam usadas para vir até mim E Eu tenho aqui a tua palavra Que fala diretamente comigo E eu nunca valorizei Não andeis ansiosos por motivo algum A paz que cede todo entendimento Fruto do Espírito Leves e momentâneas Sem fé é impossível agradar a Deus É isso Medita na minha palavra de noite Meu Deus Que paz Que alegria É isso Eu descobri Eu preciso te amar, Jesus Mais que tudo Não que eu seja tanta coisa Só um grão de areia na imensidão Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito Carrego todas as memórias Todos os sabores que daqui provei Levo comigo os abraços que ganhei Mas se tiver que definir em uma só palavra Resumir a minha história numa só canção Se dessa vida eu evasse um só nome Ele é Cristo Uau! Como você está linda! Te amarei por toda a vida Nossa! Você está muito bem sucedida Você é minha melhor amiga Não, nada é melhor Não, nada me falta Eu encontrei Meu Cristo Tudo o que eu vivi Todos os castelos Tudo o que eu cansei Tudo o que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada Eu encontrei O meu Jesus Ele é a paz da minha estrada É a doce companhia do meu coração O o ombro amigo O ombro amigo onde desfecho minhas mágoas O meu sorriso mais sincero É a esperança cada ano amanhecer O amor seguro que ninguém pode roubar Que minha boca esteja cheia da sua palavra Seja o tema incansável da minha canção Que minha vida só aponte a Deus Que minha vida só aponte a Deus Tudo o que eu vivi Tudo o que eu vivi Todos os amores Não, nada é melhor Nada é melhor Nada é melhor Nada, não, nada me falta Não, nada é melhor Não, nada é melhor Eu encontrei O meu Tudo o que eu vivi 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 Obrigado.